O boneco é para a nossa... Ai, ai, ai! Olha o que nós mostrou! Está bem escondidinho! Bom, teve um trabalho muito bonito. Eu tinha um óleo sobre tela em casa. Mas não adianta você pegar o óleo sobre tela e dizer que transforma em capa de livro. Aí o Orgobens tirou bela fotografia de alta definição. Então, gente, a nossa inspiração é esta. Que lindo! Está lindo! Então, que boa inspiração. Antologia de Bolso, volume 1. Academia de Letra José da Lencar. Ai, que lindo! Olha, gente! Está lindo! Muito lindo! Nossa! E aqui é apoio Academia de Letra José da Lencar. Condomínio Garantidos, que é a do Queiroz. E a Boni Júris, editora Boni Júris. Só ficam lá. As logomarcas que eu solto me ajudam muito, que a pessoa se perdeu, pôs de outra academia. Meu Deus! Só falta ter rodado o modelo, logomarca de uma outra academia. Veja, primeiro, não por conta da academia. mas como é que fica? Nós não temos nem o direito de usar. Não é? Então, ficou gente de inspiração. Vocês podem dar um negativo? Pode, pode. Não quero dar muito trabalho para vocês. O tamanho é este. Não se ficou quadrado, mas ficou um pouco mais comprido. Revisado... Não, não. Não, não. Não dou para nós uma revisão com as palavras do Vermelho, que estavam todas certas. Então, aí, o Souto me ajudou muito a ver que estava tudo... Tudo correto. Ele ficou fundido. É. Então, nós tiramos as dúvidas do editor e dá para se rodar. Então, o que nós falamos para vocês? Em setembro, o Queiroz, quando ele promete a aula, faz, se for no iníciozinho de outubro. Então, vai ser um dançamento na nossa vestida. E depois disso, nós vamos fazer vários lançamentos. Vocês aí vão dizer, Anitta, vamos lá na OAB. Vamos. Levamos. São 12 mil exemplares que nós vamos distribuir. Ah, vou levar. Escola. Escola, cinema, ônibus. Vamos esperar o prefeito daí para ver o que vem, daí levar para a prefeitura, que a prefeitura faça a distribuição gratuita. Legal. Então, um livro muito leve. Muito... Daniela, para nós o seu, que eu achei muito bonito assim. Eles fizeram por ordem alfabética. E ontem, quando eu e Joatã estávamos vendo o final, eu digo, que bom terminar com a Tânia, e com esse texto da Tânia. Eu me posicionei num ônibus, e às vezes você só quer ver o início e o final. E leia então, Tânia, essa sua... É uma deferência. Eu leio aqui para todos, mas enfim. Estações da vida. E as flores? Ah, as flores são a fonte de néctar para nós. Não só as abelhas se nutrem, resgatam o brilho do sol, a força das cores e a esperança dos amores. E a primavera? Ah, se voltasses, minha linda, meu amor renasceria como um sol na primavera. Partiria esta tristeza e bendiria a sua espera. E o outono? O outono é a lição. A natureza se desnuda, preenche nosso coração e o tom da vida muda. E o inverno? Ele nos acolhe, a alma tímida se esconde e a razão escolhe. Da vida o que colhe. E o verão? Ah, então só o ditas regras. O peito escurece e da vida o que é mau, esquece. Que rininho! Que rininho! Então, gente, a missão nossa está quase cumprida. Parabéns! Está quase cumprida a nossa missão de uma antologia de bolsa. O que eu vou fazer no início era uma antologia. Aí, no tema de quem patrocina, quem não patrocina, aí veio o Queiroz na nossa vida, na nossa academia e disse, Aí veio, no meio de uma natação, o título. Eu ia me reunir com o Queiroz sobre Revista Judiciária do Paraná. E eu falei, puxa, aqui está vindo a antologia de bolsa, uma inspiração, né? E a segunda, então, vai ser a... Ali a gente termina, eu... Quando fiz a apresentação, eu termino convidando o leitor para a segunda, que será a liberdade. E daí nós vamos escolher os outros termos, né? Então, alguns colegas que não estavam aqui, de repente vão ser convidados para fazer a liberdade. Então, cada vez são dez... dez acadêmicos. E vocês estão de parabéns porque conseguiram sintetizar. Eu tive o nemato terrível Amilton, que o Amilton deixou menor. Aí eu digo, menor. Amilton, mais um pouco, recolhe um pouco. Aí ele disse, só vai virar um ponto. Então, eu vejo o espírito de um general dizendo, bom, se eu deixar menor, vai virar um ponto. Então, esse é o espírito nosso da academia. Então, eu agradeço a todos vocês. Vai ser lançado em novembro na nossa festiva. Ah, que bom! A nossa festiva. A nossa dezoito de novembro vai ser a nossa festiva. Já está fechado, marcado com a âmbito. Ah, então tá bom. Então, pessoal, quem quiser livro para ler do nosso acervo, que lembrava algum autor paranaense que queira ler, me fala aí. Se você estiver lá, eu vou entrar. Certo. Bom, obrigado. Certo, ótimo. Gente, mais alguma? Não captei sua última mensagem. É. Não captei.